Fala galera da Capricho, aqui é a Dilebi. Eu sou o Henrique Zaga. E a gente hoje vai dar alguns conselhos amorosos para os nossos leitores da Capricho. Vamos ver o que vocês perguntaram aqui pra gente. É, vamos ver. BP perguntou aqui pra mim. Terminei um relacionamento longo recentemente e fiquei meio meh, sem paciência para o amor. O que fazer? Essas horas, BP, eu gosto de exercitar outro tipo de amor, que é o amor próprio. Já que você não está afim de se jogar no amor, se joga em si mesmo, sabe? Compre uma lavanda, tipo, cuida de você, foca em você, foca nos seus projetos. Que aí a pessoa certa vai aparecer porque você já vai estar mais parecido com a pessoa que você quer ser. Calma aí. Foca em você. Ela falou tudo. Não preciso responder. É solta. É solta. Então vamos nessa. MS pergunta. Nós falamos brevemente por mensagem apenas uma vez. Mas desde então não consigo parar de pensar neles. Estou sonhando acordada. Uau. Uma vez? Parece loucura. Ele surgiu totalmente do nada. Achei que fosse passar, mas não passou. O que fazer? Vai ter que superar. Parece coisa do Gabriel, hein? Viou ali na uma vez no trem. Não consigo mais parar de pensar nela. É. Ah, acho que faz igual a Gabriel, assim, fica pensando nela e escreve. A escrita é muito boa, assim. Joga no universo. Muito boa. Você joga no universo? Não, joga no universo pra pessoa voltar, né? Vai que atrai ela de volta. Vai que atrai. Você não sonou com você. Vai que atrai. Tanado. É, lê um horóscopo, né? Ver se já met. Agora, CG perguntou. Uma pessoa que eu gosto, mas não falo há muito tempo, curtiu meu story. Queria retribuir curtindo o story de volta. Só que ela não posta nada nas redes sociais. É bem low profile. Olha. E eu sou tímida de mandar um oi direto. Como posso começar essa interação? Hummm. O famoso late like, né? Vai lá no perfil da pessoa. Tudo bem que ela não posta muito tempo, mas até porque ela não postar muito tempo, ela vai perceber mais ainda o seu like. Então, vai lá, deixa um like em alguma coisa. Eu não, não numa selfie, assim, pra não ser tão óbvio. Tipo, dá like numa de paisagem, uma... Uma comidinha. De cachorro, família. Uma coisa pra ser mais discreta. Mas, normalmente, funciona. Late like? Late like. Também você joga, né? Às vezes rola um DM, assim, oi, bom dia. Eu, é porque a pessoa falou que tinha vergonha, tímida. Ah, a pessoa tem vergonha. É, verdade. Mas eu me jogaria, a vida é uma só. É. Ou manda a foto de um pudim, sei lá. Cozinha um arroz de porno pra ela. Um arroz de porno, uma coisa assim, meio... Festiva. Vamos nessa. OS pergunta. Você tava tendo algo sério com uma pessoa, ou eu achava que era, e recentemente ela mentiu que iria estar em uma casa, em casa, no fim de semana, e depois descobri que ela ficou com outra pessoa em uma festa. Eita. Quando perguntei, ela se disse arrependida e queria ficar só comigo daqui pra frente, mas não sei se eu confio de novo. Pfff... Complicado. Eu te entendo. É, assim, confiança é a base de tudo, né? Mas... Às vezes a pessoa merece uma segunda chance. Depende da pessoa, né? Difícil opinar. É, é difícil opinar, cara. Eu ia precisar de mais detalhes. Tipo assim, vocês combinaram que isso era um negócio exclusivo? Ou era falta de comunicação da sua parte? Ou da outra pessoa? Tem todas essas questões aí. Olha... Psicóloga nas Amas Vagas. De relacionamento para o Gabriel nessa aqui. É. Ué, gente. É sobre. É. Então, vamos lá. LP perguntou. Muito tempo atrás, fiquei com uma pessoa e na época não dei muita bola. Tempos depois, comecei a pensar muito nela. Como a gente combina e não percebi. Acho que perdi uma chance de ter algo legal e mais sério com ela. Não sei o que fazer. É, Steve, né? Vai atrás. Vai atrás da pessoa. É. É, fala, manda flores. Porque é melhor você fazer e depois se arrepender do que se arrepender de não ter feito. É, você vai se arrepender de coisas que você também não fez. E pode perder esse trem. É, eu prefiro sempre me arrepender de coisas que eu fiz do que das coisas que eu não fiz. Então, você quer uma resposta? Procura ela. Nossa, a Julia mandando muito bem, cara. Nossa, eu vou só te mandar mensagem agora. Tô com problema de relacionamento. Pode vir, pode vir. Resolve esse pepino, Julia. A menina tá 13 agora, só confirmando todos os relacionamentos. Bom, então vamos nessa. LG pergunta. Eu sou uma pessoa muito tímida e não sei como fazer outra pessoa me notar. O que fazer pra perder um pouco disso? Já parou pra pensar que ser tímido talvez seja o seu forte? Tem pessoas que gostam de pessoas tímidas. A timidez pode ser uma coisa muito favorável. Você pode ter uma boa escrita, escrever uma carta bonita. Deixar um recadinho assim, ó. Não sei, na sua época você tinha esse negócio de passar recadinho na sala de aula? Eu sou leonina, cara. Eu não sou tímida nem um pouquinho. É, mas ó, voltando com aquilo que você falou. Mas um recadinho é bom. É, foca em você, entendeu? Isso pode ser uma coisa bacana pra você. É, eu acho que assim... Quando você faz essa vibe meio misteriosa, tipo, dá um olhar e tal, mas fica na sua... Deixa a pessoa vir até você, entendeu? Joga no universo que ela vai atraindo. Mas uma hora tem que desenrolar também, né? Tem que fazer o primeiro, dar o primeiro passo. Tem, tem. Um recadinho? Mas é questão de approach, né? A pessoa, ele é tímido. Eu faria, eu faria um... Não sei. É. É perguntar pra ele mesmo? Então... A última pergunta agora, a D perguntou. Fiquei pela primeira vez com o menino e no dia seguinte ele começou a me ignorar. Famoso ghost. Acabei deixando pra lá. Meses depois, ficamos de novo e me apaixonei. Pra que você foi ficar de novo? Porque... Hoje em dia, sei que ele nunca teve sentimentos por mim. Inclusive, gosta de outra pessoa. Ai, desculpa. É, mas não consigo esquecer ele. Alguma dica de como superar alguém que não te valoriza? Eu sempre, tem uma frase, é, numa música minha que eu falo... Quando eu te quis, deixei de me querer, me diminui pra na sua vida caber. E eu acho que é muito sobre você perceber o seu tamanho e você entender que na vida daquela pessoa, às vezes não é pessoal, não tem aquele espaço pra caber você naquele momento que você é grande demais pra estar ali, entendeu? Então, use e abuse da sua grandeza, entenda em que situação que você quer colocar o seu coração e seja inteligente na hora de falar, cara, eu vou dar moral pra essa pessoa, porque ela merece, entendeu? Ela tem que conquistar a sua moral, não é pra dar de graça. Gostou? Mandou muito bem! Que isso? Como é que você encerra a entrevista melhor do que isso? A gente caprichou, né? A gente caprichou. Caprichamos. Caprichamos, ó. Um beijo. Beijo. Depois, universo na Netflix. Dia 27 de outubro.